Bom, a gente parou, deixa eu ver se eu lembro o exercício. Eu acho que a gente parou, a gente parou lá na 166, alguém me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é isso, no exercício 5, não é? Ah, sim, sim, foi. Tá certo, né? Beleza. Então tá, então falta um só, deixa eu ver, dois exercícios pra gente terminar. É, os 5 e os... Eu já falei a resposta dos 5? Não. Ah, tá, beleza. Hã? A 5 e a 6. A 6, a professora falou que não precisava fazer. Não, a 6 não, eu falei que a 7 não precisava fazer. A 7 dá 166. Bom, eu sempre peço as coisas que é de desenhar, ou eu sempre pulo as coisas que é pra desenhar. Então, a 5 tá assim, as verminoses são causadas, tal, 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 tal. Uma dessas verminoses, que afeta milhões de pessoas, caracteriza-se pelo fato de os vermes, no estágio de larvas, eles penetram a pele, geralmente quando caminhamos descalço em solos contaminados. Dentro do ser humano, os vermes se tornam adultos e se fixam à mucosa do intestino delgado. Então, lá pro sistema digestório. Com suas placas dentárias cortantes, rasgam as paredes e sugam o sangue, provocando hemorragia, anemia, fraqueza, tontura, desânimo, dor de cabeça, é, dor de cabeça, ó, dor muscular. Qual é a doença parasitária que tá sendo descrita aí nesse... Doença de chagas. Amarelão. Eu coloquei a E. Eu gostei que cada um colocou uma resposta. Coloquei a D. Coloquei a letra D. Gente, a número, a número certa não, a alternativa certa é o amarelão. Lembrem que a doença de chagas, ela afeta principalmente o sistema circulatório nela. Mas procura a ação. Nesse caso aqui é o amarelão. Lembra que, é, eu acho que eu comentei disso, que tinha um personagem da, como é que chamava? Do sítio do Picapá Amarelo, que chamava Jeca Tatu lá. Sim. Que ele tinha essa doença. É... E ele, é que vocês, não é da época de vocês, né? Mas esse personagem, ele vivia assim, sabe? Ele tava sempre fraquinho, ele tava sempre com a pele amarelada. Porque também causa isso, por esse nome da pele. Porque justamente por causa dessa fraqueza, dessa tontura, você tem perda de sangue, você perde... Com o sangue, você perde, além de sangue, você perde um monte de nutriente. Por isso que você vai ficando anêmico, vai faltando nutriente pra você. E aí você vai perdendo até a coloração da sua pele, né? Por isso que você fica amarelo. Tipo, apático, assim. Aí a alternativa certa, então, é a D. Aí a número 6, tá? Uma idosa, residente numa cidade interior, foi levada ao hospital a examiná-la. O doutor verificou, apresenta... Espera aí. O doutor verificou que ela apresentava um quadro crônico de edema linfático. Edema linfático, gente, é tipo um inchaço. Nos membros inferiores, ou seja, nas pernas. Aí tá lá. Concluindo ser um caso de elefantias e alfilariose. Preocupada com a possibilidade, a moça perguntou como era possível se prevenir. Aí a pergunta é, qual foi a orientação que o médico deu pra neta dessa senhora, né? De modo de prevenção desse caso aqui de elefantias. E o que vocês colocaram? Não coloquei nada. Eu não sabia. Alguém colocou alguma coisa? Eu tinha feito a sete, porque se que era pra pular essa daí, por favor. Gente, vocês estão... Por favor, hein, gente. Mas acho que não é pra andar descalço, eu acho. Porque as vacuteras não, né? Os bagulhinhos lá podem entrar no pé e tal. Aí pode entupir. Não, eu sou assim, professora. Professora, pode ler pelo livro, tipo, até trás. É que assim, gente, eu não esperava que vocês soubessem a resposta sozinhos, obviamente, né? A ideia era que vocês buscassem lá no livro de vocês como que isso acontece. Professora, ó, eu vou falar, tipo, a parte que eu acho que é. Tá. É aqui, cadê? De maneira similar aos pontos que tem muitos, algumas espécies de hematóide também adaptaram-se à vida parasitária, resultando em prejuízos, em doenças em seus hospedeiros, sendo mais conhecidas a filoriosa. Tá, mas a pergunta... Qual que é a pergunta, gente? A pergunta não é como se prevenir da doença? É, é, é. E aí você falou alguma modo de se prevenir? Se vocês olham lá no livro de vocês... Então, vamos lá, galera, tá faltando interpretação. Lá na página 156, tá falando sobre a elefantíase. E aí, por mais que lá no livro não está descrito tudo do jeitinho que vocês deveriam escrever na resposta, mas tá falando, tem um ciclo lá, tem uma imagem que tá lá, que as larvas se desenvolvem em um mosquito. Então, essas larvas desse verme, elas são transmitidas pelo mosquito que tá contaminado. Tipo, a Aedes aegypti, lembra? Então, tipo, não deixar a água parada, que foi assim? Então, uma forma de você prevenir uma doença que é transmitida por um mosquito, é, por exemplo, na sua casa, colocar tela nas janelas, por exemplo, que aí o mosquito não consegue entrar, fazer uso de repelente, evitar deixar postas de água, enfim, lugares onde os mosquitos podem se procriar, por exemplo. Então, essas são formas de prevenção que vocês poderiam ter colocado aí. Mas se ela é transmitida por um mosquito, o mosquito geralmente é isso. Então, evitar com que o mosquito se reproduza demais. E, né, tomar esses cuidados de passar protetor, ó, passar repelente, colocar tela na janela pra um mosquito não poder entrar. Enfim. E aí, foi só, né? Eu parei nas seis e não pedi mais nada. Aí o restante já são outros exercícios. Agora eu vou pedir pra vocês voltarem, então, um pouquinho, pra gente terminar de falar desse capítulo, a gente vai falar sobre as analídeas. Começa lá na página 100 e 59. Esse é o último tema, né, desse grupo. E depois a gente... Último módulo. É, último módulo. Depois a gente passa pra... É, artrópodes. Aí os artrópodes a gente vai falar de inseto, aracnídeo. Podemos? Uhum. Então tá. Quando a gente fala de anelídeos, aí no livro já tem uma imagem, né, já tá facilitando aí pra vocês. Mas vocês... O primeiro animal que a gente consegue pensar são as minhocas. E tem gente que acha que minhoca já aconteceu, por exemplo, já em aulas minhas, de a gente falar de minhoca, que as pessoas não reconhecerem a minhoca, né, como um animal. E aí se eu pergunto, tipo... É, então, o que seria uma minhoca se ela não for animal? É porque o pessoal tem a... Às vezes tem no nosso imaginário que animal são só esses animais, tipo, grandes. Tipo, sei lá, um elefante, é, um pássaro, essas coisas. E agora a gente tá vendo, né, durante esse ano, que existem animais que são, sei lá, super pequenos, no caso de vermes, por exemplo, que a gente tá vendo agora. Então os anelídeos, as minhocas, né, são anelídeos, mas elas não são as únicas. Esse é o maior representante, né, as minhocas são os maiores representantes. Mas a gente tem outros, que vocês provavelmente também já devem ter ouvido falar. Cobras. Então a cobra, não. Cobra é réptil. Cobra é réptil. É. Lembra que aqui a gente ainda tá falando de animais que são invertebrados, tá? Então a gente ainda não chegou a animais que possuem vértebra. As cobras possuem coluna vertebral. Então a gente tem, além das minhocas, a gente tem as sanguessugas, que eu acredito que vocês também já devem ter ouvido falar. E o nome, né? Eu acho que eu não tenho a animais que eu não vi. Que? Dessas sanguessugas aí eu tenho agonia, sei lá. Imagina, tinha gente que fazer tratamento aí, tipo, botão e... Ah! Ela sangue nosso suga. Eu também ter. Ela sangue nosso suga. Falei a contrária. Ela... Eu também teria agonia, né? Mas... Sei lá. Elas, por exemplo, não causam a elas. Não causa mal nenhum, por exemplo. Lembra que eu sempre falo que, muitas vezes, o nome do grupo dos animais, eles trazem características que pertencem a esse grupo. Nos anelídeos não é diferente, né? Esse nome anelídeos, né? Que vem de anel, é justamente porque o corpo desses animais é dividido em vários anéisinhos. A gente chama de anéis. Se você olha, por exemplo, essa minhoca da imagem, tá vendo que tem vários... Tá vendo que dá pra ver que é de uma divisão? Não é uma coisa, tipo, contínua, assim, ó. Diferente, por exemplo, das lombrigas que a gente tava vendo. Não tem esses segmentos. É pronto. Né? Oi. Então, eu não tenho... Fala. E não tem outros, tipo, anelídeos? Ao invés das minhocas? Tem. As sanguessugas tem outros anelídeos. Tem outros também. Tem os anelídeos que são marinhos, que não tem imagem deles nos grupos. Mas tem os grupos de anelídeos, a gente vai falar sobre eles. Fala, Bruna. As minhocas, elas... Tipo, elas se regeneram por causa desses circulozinhos aí. Tipo, é a cópia no meio, e tem mais um pedacinho. Não é... Gente, assim, essa questão da regeneração nos animais que acontece, é... Nem sempre a regeneração acontece de maneiras diferentes, às vezes, em cada grupo de animais. Nem sempre você pode cortar, por exemplo, um animal, dividir ele em qualquer parte do corpo, porque ele vai conseguir se regenerar, entendeu? Por exemplo, a lagartixa consegue fazer o rabinho dela crescer de novo. Mas se você corta ela na metade, por exemplo, ela vai morrer. É, aí não tem jeito, porque aí você tá cortando órgãos que são vitais. Pra você conseguir que um animal se regenere, é preciso que a parte que seja dividida não tenha nenhum órgão que seja vital, assim. Tipo, imagina cortar em cima do coraçãozinho da minhoca, sabe? Ela vai morrer, aí não tem jeito, entendeu? É que nem no corpo, professora, tipo, sei lá, se a gente machuca a perna, tipo, raspa todo o joelho, sabe? Rala todo o joelho. Aí, tipo, vai escatrizando, tá? Porque não é uma parte, tipo, nosa, meu Deus. Ainda posso viver sem uma perna, sem um joelho, sei lá. É, não vai regenerar, né? Tipo, a nossa pele regenera. Mas é isso, por exemplo, a minha pele vai se regenerar, só que se eu quebrar, sei lá, não sei, tomar um tiro que... Apesar de que, apesar de que, gente, dependendo do... Existem casos de pessoas, assim, por exemplo, são baleadas ou sofrem algum ferimento, tipo, interno em órgãos internos, dependendo do tamanho do ferimento, assim como a nossa pele, que é um órgão, os nossos órgãos internos, né, também são, eles conseguem se regenerar em algum nível, assim. Óbvio que se eu tomar um tiro no meio do meu coração, eu vou morrer. Mas, se eu tomo um tiro de raspão... Nossa, que coisa horrível, sei lá. Uma facada. Professor, eu já conheci que eu tomei um tiro no joelho. Ai, que uó. Eu tomei um tiro no mundo, sério. Eu tomei um tiro no meio do meu joelho, sabe? Você já tomou um tiro? Foi você, Sofia? Eu sonhei. Não, gente, ela sonhou, meu Deus. Ah, tá, gente, guarda. Nossa, eu falei, meu Deus, eu ia falar, meu Deus, onde é que a Sofia anda, né? Pelo amor de Deus. Mas aí, dependendo de onde pega, o nosso corpo consegue cicatrizar aquilo, pelo menos. Talvez não vá, provavelmente não vá voltar a ser 100% do jeito que era antes. Mas você consegue uma cicatrização. A mesma coisa, dependendo de onde a gente se machuca. Às vezes você se corta, você rala, ou você fura, tipo, cai em cima de um, não sei, um prego, alguma coisa assim. Geralmente, ela, a pele vai cicatrizar, só que às vezes vai ficar a própria cicatriz, porque é isso, vai conseguir regenerar de certa forma, mas não 100%. O Bruno tá falando da Sofia, acho, não sei se era só pra mim, não pode falar. Ah, tá. Não era. Eu não sei o que é que é o Minecraft. Nossa, meu. Por que ela corre de cara? Eu sou muito engraçada. Eu sou muito engraçada. Vocês vão falando isso aqui no condomínio também, falam isso, tipo, é? É sério? O que é correr que nem o Minecraft? É que corre de cara? Ela corre com as pernas duras, professora, é muito engraçado. Meu Deus. Não dobra a perna pra correr? É, ela não dobra. Era muito engraçado quando a gente brincava pega-pega-tubarão. Ela comendo até da gente. parecendo um velho. Eu roubou. Ai, caramba. Ela teve esse sonho que ela levou um tiro na perna, então é por isso. Faz sentido agora, né? Depois do sonho ela ficou traumatizada, como se fosse acontecer na vida real. Bom, aí a gente tem essa característica deles, né? Desses animais de ter esse corpo segmentado em vários anéis e a gente consegue enxergar esses anéisinhos. A gente tem como representante, como eu havia comentado, as minhocas, as sanguessugas e os nereis. Eu vou mostrar uma foto pra vocês porque provavelmente nereis vocês, acredito que vocês não conheçam. Aqui tá falando que eles podem ser parasitas ou de vida livre. Aqui no caso, eu vou compartilhar a tela pra gente ver. Eu vou compartilhar, mas espera, não é agora. Porque se eu compartilho e meu computador fica muito lerdo, aí fica travando. E explode. É, não dá. Tem que ser só na hora. As sanguessugas, por exemplo, elas podem ser consideradas parasitas, né? Mas elas são parasitas diferentes dos parasitas que a gente tava vendo até agora, são ectoparasitas, né? Exoparasitas. Elas ficam do lado de fora, não entram dentro do corpo do hospedeiro. E elas também não são parasitas obrigatórias, né? Elas podem parasitar, mas elas não... Elas vivem sem isso tranquilamente. Tipo, sem um hospedeiro, né? Elas conseguem pegar o nutriente delas, os alimentos delas de outros lugares. São animais que geralmente vivem em ambientes aquáticos, né? Então, a gente tem... Lembra que nos nematóideos isso já aparecia, essa característica que eu vou falar agora, que é uma cutícula que envolve epiderme. Alguém lembra o que é cutícula? Sofia, você lembra? Eu lembro, a senhora me falou, cutícula é meio que uma camadinha, assim, que envolve a proteção. A pele deles é muito, tipo, menos desenvolvida, mas assim, aí meio que protege, sabe? Isso. A pele deles, de fato, é mais fininha que a nossa. Lembra que eu falei que a gente tem várias camadas de pele? A gente tem músculo, a gente tem muita coisa. Esses animais, não. Então, eles têm uma camada de pele muito mais fina, né? De epiderme. Então, essa cutícula é o que vai proteger e também vai ajudar, né? Vai envolver esse corpinho dela aí. E esses anéisinhos, esse fato deles serem segmentados, né? De ser divididinho, auxilia também na locomoção. Então, eles têm músculos, por isso que eles conseguem se locomover, né? Eles vão, tipo, meio que contraindo e relaxando. Então, ele contrai, parece uma ação fanfonia, sabe? Aí, você contrai e depois vai dando impulso, vai relaxando e vai conseguindo andar. Por causa desses segmentos que eles têm, né? E essa camada protetora, nesse caso aqui, ela é muito importante porque são animais que vivem, eles podem estar no solo, na água, são a gente que vive no solo, né? Precisa de uma proteção. Imagina você ficar arrastando o seu corpo todo o tempo, né? no solo sem nenhuma proteção. Ela ia te arranhar inteira, por exemplo. Por isso que tem essa camadinha que é pra proteger, então ela não sente. E ela fica sempre com essa pele úmidazinha, não parece que ela tá sempre brilhando? Isso é por quê? Tem dois motivos, né? Uma, porque ela precisa, se ela fosse totalmente seca, né? Pra ela se locomover também seria mais difícil porque ela ia gerar mais atrito no solo, por exemplo. E também tem a questão de que esses animais também fazem respiração cutânea. Vocês lembram o que é respiração cutânea? É respiração pelo corpo todo. Isso, pela pele. Então eles não possuem, por exemplo, igual a gente que tem órgãos específicos pra isso. Você tem, o seu corpo todo consegue absorver o oxigênio, né? Do ar. E aí esse oxigênio vai direto pras suas células, pro reto de fusão. A gente já falou sobre isso porque existem outros grupos que fazem esse tipo de respiração também. Professor, a verdade que as minhocas são muito boas para as plantações? Sim. Mas isso a gente também já falou em algum momento. Por que as minhocas são boas para as plantações? Porque ela faz os buracos na terra para a água entrar e por causa do cozinho dela. Isso. Ela faz os buracos, ela faz uma aeração do solo, né? Tipo, não só para a água, mas para o ar também entrar, deixar até a boquinha e tudo mais. E tem a questão do húmus que ela produz que são as fezes dela, né? Então ela vai liberando ali as fezesinhas, essas fezes vão ter nutrientes que para o solo e para as plantas isso vai ser bom porque... Quem? As minhocas? As minhocas elas comem... Elas comem... Se tem boca, sim. Elas comem seres... Tipo, pequenos... Animais menores que elas, assim, é, sabe? E... Não folhas, elas se alimentam de animais menores que elas. mas aí esse cocozinho delas que a gente chama de húmus que não só... Não só... Ela tem... Ela tem sistema de gestório completo? Tem. Ela tem sistema de gestório completo. Aí aqui, ó, quer ver? A gente vai falando sobre ele. Ainda estou na 159. A partir do momento que um tem, todos vão ter, tipo, no... Como é? Como era o outro que a gente estava vendo? Nematóides. Os nematóides já tinham. Isso. Os nematóides já tinham, então os anelídeos também vão ter. Isso. Alguma coisa ou outra vai acabar ficando... Por exemplo, nem todas as características vão ter, mas, por exemplo, depois que você tem um sistema de gestório completo, você não volta mais para o incompleto. Agora todo mundo vai ter. Então, eles possuem respiração cutânea. Quem é anelídeo aquático, tipo as sanguessugas ou as... Os nereis. Fazem respiração branquial porque se faz... Imagina um animal que vive na água fazendo respiração. Se ele fizesse respiração cutânea, ele ia, tipo, morrer afogado porque ia ser muito oxigênio em trás do corpo dele o tempo todo e água também, né? E eles não respiram água, eles respiram oxigênio. Então, eles fazem respiração por meio de branquias, assim como peixes que a gente vai viver mais para frente. É óbvio que não são as branquias do mesmo tamanho dos peixes, até porque são animais menores, mas o esquema de branquias é o mesmo. Os anelídeos têm sistema circulatório fechado. O que significa sistema circulatório fechado? O sangue desses animais, eles têm sangue, o sangue desses animais vai correr dentro de vasos sanguíneos, assim como os nossos, por exemplo. Nosso sangue não corre dentro das nossas veias, das nossas artérias. Isso é sistema circulatório fechado. Um sistema circulatório aberto é quando o sangue do animal, né? Ele fica livre no corpo, tipo, ele não tem um vazinho. Nessa situação, por exemplo, quando a gente chegar no próximo grupo, que é dos artrópodes, vocês vão ver que eles não têm sistema circulatório fechado, até porque são animais que são bem pequenininhos também. Imagina uma formiga daquelas formiguinhas de açúcar, assim, sabe? Aquelas bem pequetitas, com vasos sanguíneos, de monte. Mas formiga sempre tem, em qualquer lugar, não tem jeito. Formiga, a gente sempre vai ter que dividir o espaço com elas. É impossível em lugar que não tenha nenhuma formiga. As formigas, elas viveram no templo dos dinossauros? Ah, não sei, Bruno, acho que não. Acho que não tinha formiga na época dos dinossauros. Será? Acho que não. Posso dar até uma olhada, mas acho que não. Então, é isso, assim, esses animais são muito pequitititos e o vaso sanguíneo, não cabe um vaso sanguíneo nela, por exemplo. Uma sanguessuga é maior do que uma formiga. Uma manhoca é maior do que uma formiga. É maior do que vários insetos, na verdade. Então, não caberia. Então, esses insetos têm um sanguinho que fica livre. Mas aqui, a gente tem esse sistema circulatório fechado, então, o sangue fica correndo dentro dos vasos e aí esse sangue vai correr tanto os nutrientes quanto o oxigênio que ela está respirando. A gente já tinha falado, então, do sistema digestório completo. De fato, elas têm sistema digestório completo, então elas têm a boca e o ânus. Aqui elas já têm mais estruturas, mais órgãos, vamos dizer assim, do que o grupo anterior. Aqui elas têm, por exemplo, a boca, papo, tem um desenho de uma mulher que está aqui. Ah, tem aqui na 160, tem. Elas têm aqui a boca, o papo, a moela, moela, vocês já comeram moela, gente? Alguém já sabe? Alguém sabe o que é? Moela. Moela. Tô mistura. Moela, acho que é moela de galinho, ou de frango, eu não sei, de ave, que geralmente a gente come. Eu não sei, é uma carne meio mole. É meio molinha. É coração de galinha. Não é coração que eu tô falando, eu sei que existe coração, mas tem um outro órgão que chama moela. Eu já comi moela de alguma coisa. É moela de frango. Eu já comi já. É uma delicinha. A moela de frango obviamente é bem maior, né, mas essa estrutura também é presente aqui nos anelídeos. Então eles têm boca, papo, a moela, um intestino e o ânus por onde vai ser, né, onde finaliza aí o processo de digestão. Esses animais... Oi? Não se não papo, tipo, é, isso aqui, tipo, que os dentes, não é? É, a gente chama de papo, mas isso não é papo. Papo desses animais, por exemplo, de minhocas, algumas aves também tem papo, é como se, imagina que, você imagina que você come o seu alimento, imagina se nós, seres humanos, seres humanos tivéssemos papo, seria assim, imagina que a gente ia comer e o alimento ia ficar, tipo, preso aqui, assim, não preso, mas ia ficar, tipo, armazenado aqui, assim, na nossa garganta por um tempo, sabe? Isso não acontece, a gente come, a comida é engolida e vai descendo, não vai? A gente fica, tipo, uma bolota aqui, assim. E esses animais possuem esse papo antes de o alimento descer. Os nematórios, eles não possuíam papo, então, tipo, o alimento ficava, tipo, aqui, nele? Não, desce direto, se você não tem papo, o alimento vai correndo, o papo é como, é um alimento, é um espaço onde o alimento vai ficar parado ali por um tempo, entendeu? antes dele continuar seguindo o caminho dele. Eu confundi um pouco, parecia que a gente tinha papo. Não, eu falei, se a gente tivesse papo, não, nós não temos. A gente chama isso aqui de papo, mas isso não é papo, se a gente tivesse papo, papo, a pessoa só. professora, é tipo, é tipo aquele, não sei se é um papo, não sei o que que é, que ele tem, tipo, uma bocona e parece que é de borracha, que ele deixa o peixe dentro. É o pescador. 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 Pelicano tem papo, é isso. O alimento, ele come, por exemplo, coloca o alimento na boca, né, e aí o alimento fica armazenado ali por um tempo, antes dele começar a ser triturado e seguir o caminho dele. Lembrando que esses animais não têm dente. E essa, esses órgãos, né, ali a moela, a moela e o papo, por exemplo, são, principalmente no papo, é onde o alimento começa a ser triturado. Imagina que é um órgão que fica, tipo, contraindo o alimento pra que, é, quebrando ele mesmo, né, pra que ele consiga seguir o caminho dele. A gente tem dente, então a gente não precisa disso, a gente consegue rasgar o alimento inteiro antes dele, é, antes dele descer, pra qualquer outro órgão, assim, na nossa própria boca a gente já consegue fazer isso, esses animais não. É, os anelídeos podem ser herbívoros, carnívoros ou hematófagos. Hematófago é um animal que se alimenta de sangue, tipo as sanguessugas, por exemplo. Ou, tipo, morce, algumas espécies de morcegos que também são hematófagos, então hematófago, emo, é, é de sangue, então é se alimentar de sangue. E a senhora fala, mais uma vez, herbívoros? Herbívoros, carnívoros ou hematófagos? Hematófagos? Meu Deus. Eles comem outros animais. Gente, ser carnívoro não quer dizer que eles saem comendo um animal gigante, geralmente os animais comem animais menores do que eles, mas comem outros animais, isso faz dele um carnívoro. Tá no livro de vocês, isso que eu tô falando no fundo, tá? Inclusive em negrito. Esses animais, assim como lá os animatóides também já possuem o sistema excretor, aqui eles também possuem. O sistema excretor, ele é responsável de certa forma, a gente, além de excretar, como o nome mesmo já diz, excretar, o que já não é mais útil para o nosso corpo, eles filtram o sangue, o sistema excretor filtra o sangue. Esse processo de retirar o que não é mais... Tipo as impurezas do sangue, de certa forma, é um processo de filtragem. Isso já... De filtragem não, desculpa, de filtração. Filtragem acho que não existe. Então esses animais já têm isso, mais desenvolvido do que os nematódeos aqui. Por exemplo, tá vendo aqui, tá no finalzinho da 159, tá assim, o sistema excretor é composto por um par de nefrídeos. Tá vendo aí? Esse par de nefrídeos... Eu nunca conheço... Isso. Esse par de nefrídeos, eu posso comparar eles, por exemplo, ao nosso par de rins que a gente tem. Também faço que é a parte do nosso... Rins. Os nossos rins. Ah, rins. Isso. Obviamente, o deles é bem menor, um pouco mais simples, mas a função é a mesma e é coincidência não, né? Para vocês verem como as minhocas têm essa característica muito semelhante com a gente, de possuírem dois nefrídeos, por exemplo, para fazer, assim como a gente possui, dois rins para conseguir fazer esse processo de excreção aí. Elas também apresentam, os anelídeos em geral, também apresentam um sistema ganglionar nervoso, são esses gânglios que a gente já tinha falado um pouco sobre eles, que eles ficam meio que espalhados no corpo do animal, assim, são esses... como se fossem uns nódulosinhos, assim, nervosos. Então, esses animais, por exemplo, são animais que sentem dor. Todo mundo que tem sistema nervoso ganglionar, assim, já vai começando a se desenvolver, são animais que vão sentir dor. Tipo, é que a gente não... Eles não emitem som nem nada, a gente não consegue ouvir. mas se a gente, sei lá, quer fazer uma judiaçãozinha com eles, eles vão sentir, assim. Tem gente que fala, ah, animal não sente, esse animal é pequeno, sente sim. A gente não sabe que eles sentem, não dá pra perceber, mas eles sentem. Aí, na 160, tem alguma... Tem uma imagem, né, que tá mostrando mais ou menos como que é essa estrutura do corpo deles, então, tá lá a boquinha, tem essa parte do sistema nervoso, tem ali o papo, a moela nessa ordem, né, papo, moela, depois vai pro intestino, tem os vazinhos, tá lá o... O clitelo, que é essa partezinha, tá vendo que tá até de outra cor, assim, ó, no desenho? Tão vendo? Esse clitelo faz parte do sistema reprodutor desses animais, certo? Pra eles conseguirem se reproduzir. É daí que a gente vai ter ali as... os gametinhas sendo produzidos e... Como vão ser armazenados aqui, professora? No clitelo? Não, o clitelo, ele serve pra, tipo, pro... É como se fosse o... Lembra que a gente viu lá atrás aquele que tem o poro genital, que é aquela partezinha que o animal coloca pra fora pra conseguir? O clitelo é como se fosse esse órgão sexual desses animais, assim. É... A filia na... Na reprodução. O cara consegue, tipo, olhar lá no grupo que tem uma dúvida. Tipo... Olhar no grupo? Ai, gente, vai cair a aula. Já deu... Nossa, já deu 10h21. Vamos... Vamos sair, a gente volta 10h40. Mas eu vou olhar a sua pergunta. Tá bom? É... Não lembro a página que a gente está. Não lembro assim, tá aberto. A gente está lá na 160. Antes de cair, eu ia falar alguma coisa, eu estava falando... Eu acho que estava tudo bem, eu estava falando das... Agora a gente vai falar dos grupos diferentes de... Ah, tá? Antes de eu falar disso, a gente tem... A última coisa que faltou falar, eu vou falar um pouco mais sobre o clitelo lá que estava falando, mas os anelídeos, elas... Os grupos de anelídeos conseguem se reproduzir tanto de maneira assexuada, quanto de maneira assexuada. E lembrando que alguns anelídeos são hermafroditas, a gente lembra o que é hermafrodita, né? Aham. O que que é? Hermafrodita quando tem... Não é gênero, é quando tem masculino e feminino. É, hermafrodita é quando a gente tem um só indivíduo que consegue produzir gametas masculinos e gametas femininos. Então, por exemplo, hermafroditas conseguem... Algumas espécies de hermafroditas conseguem se auto-fecundar. Porque, né? Já que você... Se eu mesma produzo gameta masculino e feminino, eu não preciso de um outro indivíduo. Mas, o interessante de rolar essa troca de gametas com outro indivíduo é que você aumenta a variabilidade, né? Então, você tem... Sei lá... Um indivíduo que seja... Que se auto-fecunde, ele vai gerar indivíduos que vão ser idênticos a ele. Porque ele só tá usando gameta dele mesmo. Quando você tem um acasalamento com outro, você tem essa troca de gametas, então vai nascer um indivíduo diferente que aumenta a variabilidade. Aí, dentro do grupo dos anelídeos, a gente tem três grupos, subgrupos, né? que a gente chama. Que são as oligoquetas ou oligoquetos, os aquetos ou aquetas e as poliquetas. Esse... Esse... Quetos aí, do final de todas elas, né? Que é comum aos três, significa, gente, cerdas. Que isso é uma coisa que eu não havia comentado. Esses animais, essa classificação de cerdas, sabe cerdas tipo de escova de dente? Sabe que a gente escova o dente? Não tem lá cerdinhas? Isso são cerdas, certo? Cada um daqueles fiozinhos é uma cerda. Ok? Aí, esses animais são animais... Não todos, são animais que possuem cerdas também. Obviamente, não são cerdas iguais às da escova de dente, até porque são de plástico, mas a ideia de serda é essa, assim, imagina que são vários, várias dessas cerdinhas saindo do corpo desses animais. No caso das minhocas, que fazem parte do grupo das oligoquetas, esse nome de oligoquetas significa que elas possuem cerdas, só que as cerdas delas são bem curtinhas e elas não possuem muitas. Tão pequenas que a gente não consegue ver. Alguém já conseguiu reparar, por exemplo, que as minhocas têm cerdas? Nem na imagem, por exemplo, que o livro dá pra ver direito, porque são bem curtinhas, estão espalhadas pelo corpo todas delas, pelo corpo todo delas, mas elas são bem curtinhas, então a gente não consegue reparar isso direito. Se você pega uma minhocas e coloca ela numa lupa, num microscópio, aí você consegue, uma parte dela no microscópio, você consegue enxergar melhor. A olho nuja é um pouco mais difícil, mas elas possuem. E essas cerdas vão ser o que vai auxiliar elas também na locomoção, junto com a parte da pele que eu falei, que ela tem que ser sempre molhadinha, e esses músculos que ajudam na locomoção, as cerdas também, porque as cerdas é como se elas fizessem com que esses animais não saíssem escorregando o tempo todo, sabe? Elas vão garantir que a minhoca consiga ficar parada, por exemplo, ela vai andar, ela vai meio que se fixando no solo, vai usando essas cerdas pra conseguir se locomover junto com os músculos. Então a gente tem oligoquetas. Quem é do grupo das oligoquetas? As minhocas. Não sei se vocês já ouviram falar em minhocosu. Minhocosu, né? Eu falo minhocosu. Minhocosu, gente, é uma minhoca, só que tipo grande, tipo bem grande. Eu vou compartilhar a tela com vocês, eu tô com as imagens tô com o Google imagens aberto aqui. Olha lá, só de eu pensar lá que eu vou compartilhar a tela com o meu computador de entrada. Vamos lá. A hora que for aí vocês me avisam. Não, eu sei que tá tudo preto por enquanto, Bruno. Espera que vai carregar. Vou esperar um pouquinho. O computador da senhora travou meu celular. O quê? O computador da senhora travou meu celular. Não consigo mexer em nada. Quem não tá conseguindo? Ah! Como é que o meu computador travou seu celular, Bruno? Para, né? Ah, foi. Agora foi. Não, isso não existe. Seu celular travou. Que nojo! Isso aqui é um minhocosu. Então, parece uma minhoca e de fato é o minhocosu, esse nome é de minhoca tipo grande, entendeu? Ela é bem maior. Quem come esse minhoca? Esses minhoca... Ninguém? Como assim quem come? Tipo, os predadores. Algumas aves. Aves grandes. Esse é um macarrão delicioso. É, olha o tamanho da mão da pessoa e tipo, o tamanho da minhoca, tá vendo? Como que alguém me encorreja de pegar assim na mão? Meu Deus do céu. Porque não faz nada, gente. Isso aqui não faz absolutamente nada. Ela vai ter uma texturinha só e tal. Tipo, ela vai ser meio molhadinha. Mas ela não vai fazer nada. Ela não vai te morder. Ela não vai... Não vai fazer o máximo mais uma costurinha na sua mão. Mas é isso. E olha aqui. Olha isso aqui. Quer ver? Se eu ver se um negócio desse passa na minha frente vai dar logo no chute e sair correndo. Bícaro do bicho. Aqui na minha casa tem um monte de saí, só que tipo... Meu Deus. Aí quando eu vou pisando nela, eu não vejo, professora, aí faz um barulho. Um barulho. Ah, eu não acredito que você mata o Eduardo. Eu mato, professora. Eu chego. Mas pra quê? Porque eu não gosto. Mas não fez nada pra você. Nossa, é, não fez nada pra você. Imagina se alguém não gostasse de você e falasse assim, ah, então eu vou matar o Eduardo porque eu não gosto muito dele, não. Ah, pode vir. Olha a ideia. Eu queria te matar e fazer uma... Eduardo não sabe. Nossa, essa piada. O Eduardo não... De vez em quando eu não vejo e aí faz o barulho. Uma coisa esmagada. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Ficar matando bicho só porque você não gosta do bicho é demais, né? Ah, o humano é todo. O humano é todo. Vai tentar matar o leão, vai. Não saber dividir o espaço com outro animal que não tá fazendo absolutamente nada pra você. Eu sempre... Acho que eu já comentei com vocês aqui que eu não gosto de inseto, né? Eu tenho medo de inseto, na verdade. Eu também. Então eu realmente não gosto e tal. Mas ainda assim, tipo, quando aparece bicho aqui dentro de casa, eu moro no meu prédio, eu moro no térreo. E aqui perto da minha janela, de todas as minhas janelas, tem mato, tem árvore, aí na árvore tem passarinho que faz ninho. Então geralmente atrai... Isso mato, né? No geral, plantas atraem insetos, não tem jeito. E eu não tenho o que fazer, porque a minha janela é na frente dos coisinhos. Aí o máximo que eu faço é espirro e tipo uns repelentes assim em volta de todas as janelas. olha de onde vem. Porque olha de onde vem o negócio. Eu vou tentar mostrar. Ligar a câmera. Você mata a barata. Eu não gosto de matar bicho. Eu tento não matar. Ah, tá. Vai aparecer uma barata na sua cama e a senhora não vai matar? Não, eu tô falando que eu não gosto de matar. Se subir uma barata na minha cama, quem vai morrer sou eu, não vai ser a barata. Aí, tipo, mas eu não gosto mesmo assim. Não gosto mesmo. A pior coisa é pegar uma barata na mão. Que apareceu uma... Ah, não. Na mão não pega. Olha de onde que vem os bichos. Como é que casaram com o Eduardo? Ah, tá. Entendi, Eduardo. Tem um terreno. Tem um terreno. Eu também. É um terreno. Meu Deus, o Eduardo mora numa mansão, cara. Mano, só o quintal ali fora que nem a minha casa tá tudo. E pode fazer de férias ruins aí. Petros quadrados. Não, já pode fazer de férias ruins aí, já. Fruxura, e aqui eu faço. É porque tem bastante mato do lado, talvez por isso que apareça bichinho aí, né? Mas, assim, não precisa matar, né? Acho que a gente não precisa disso. Acho que dá pra viver. Professor, a única coisa é que eu não mato é barato. Ah, eu não sou muito fã de matar bicho, não sabe qual que é o problema? Você tem que matar o bicho e depois você tem que tirar o bicho morto. O que que adianta? Ah, eu não gosto. Vassoura é pra isso. Não, 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 não. Então, eu pego, eu tento pegar o animal enquanto ele ainda tá vivo, com a fai e a vassoura, aí eu jogo ele pela janela, entendeu? Que aí ele vai pra fora. Eu não quero ele morto, eu só não quero ele dentro da minha casa, entendeu? Ele não tá morrendo. Ele só vai morrer de altura, mas tudo bem. Não, vai morrer de altura, eu moro no terra, eu jogo ele no chão, ele cai no chão e continua vivendo, entendeu? Tipo, não tem nenhum metro de altura aqui. Então, ele não vai morrer. Enfim, isso aqui é o minhocosu, a minhoca, todo mundo já sabe como é. O minhocosu é uma minhoca grande, com tamanho maior e tem esse tubifex. O tubifex, eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês estão vendo aí, né? O tubifex é pequenininho. Eles têm, tipo, um centímetro, um centímetro e meio de comprimento, só que eles ficam todos juntinhos assim, sabe? Até porque, como o tamanho deles é muito pequeno, eles se tornam presas fáceis. Então, eles costumam ficar juntos até pro volume deles ficar maior, né? E pros predadores, enfim, afastar um pouco os predadores. Eles são, tá vendo? Eles são bem fininhozinhos, parecem isso. Nossa, professora, a primeira imagem que está escrita, Wendy, Liz, tubifex, é isso daí? Ficar preso nessas... nesses corais, é? Não, necessariamente, não. Aí, eu tava abrindo a imagem, eu tô clicando, mas não tá indo. Aí, ó. Só porque alimentam do que, porra? Eles se alimentam, é... Esses animais, os... Os oligoquetas, na geral, né? Elas se alimentam de animais menores, eles são herbívoros, ou... ou animais, comem animais menores, né? Podem ser herbívoros ou carnívoros. Professora, como é... Tipo, eles se defendem juntos? Como é o ato deles se defenderem? Tipo... Ah, não sei explicar. Não. Eles ficam ali, eles ficam assim, imagina assim, tá todo mundo ali juntinho, pra um predador que vê, né? Dependendo da quantidade, tem, ele pode se assustar, é difícil, diferente se tiver dois subfects só. Então, eles podem não chegar, mas se um predador vai ali, tipo, eles não tem muito o que fazer, eles se conseguem se locomover, tipo, sair nadando, porque geralmente esses animais vivem em ambientes aquáticos, né? E eles podem sair nadando, assim, mas é muita quantidade, eles são muito pequenos, então a maioria acaba morrendo mesmo. Ainda mais se for um animal muito grande, né? Que tem só uma boca grande, consegue pegar bastante de uma vez, eles acabam morrendo mesmo. Eles não têm umas técnicas, tipo, uns mecanismos de defesa muito avançados, vamos dizer assim. Então, as olivocetas... De novo? Acabei de falar. Pois é, as olivocetas, no geral, são animais que podem ser carnívoros ou herbívoros. Ponto. Então, a gente tem os olivocetas, que são esses animais, minhoca, esse pequenininho vermelhinho que eu mostrei, e o minhocossu. Então, são animais que têm essa cerda, só que é uma cerda bem pequenininha. na minhoca, tem aquilo do clitelo que a Sofia me perguntou, né? E o clitelo, ele serve, esse anel, é um anel de reprodução. O que vai acontecer? Quando... Deixa eu... Espera aí. Deixa eu colocar eu de volta aqui na câmera. Tá voltando, voltou, né? Oi? Tô com a senhora. Deixa só o áudio pro da senhora aqui. Ah, voltou, Bruno. Fala, Gustavo. Tipo, você já viu aqueles vídeos que os caras colocam bigato em vez de arroz? Colocam o quê? Bigato em vez de arroz. Lá, tipo, eu não sei onde que é. Se colocassem saindo no lugar de carne moída, eu não ia perceber a diferença, não. Ah, que nojo, Gustavo. Pelo amor de Deus. Cresce. Ah, para. Claro que ia perceber. Imagina um monte de carninha moída se mexendo. Não, tivesse morto, não, né? Mas... Ah, não. Dá para ver que é diferente. Dá para ver. Que nojo. O que que acontece, gente? Rolam lá esse clitelo, né? Acontece assim. Esse clitelo, ele é tipo, vai soltar um mucozinho, tipo um líquido, um líquido, né? Chega a ser uma secreçãozinha. Que aí eles fazem uma fecundação, as minhocas, elas são imatroditas, mas elas podem fazer fecundação com outros indivíduos que a gente chama de fecundação cruzada. Acho que está isso no livro de vocês também. A fecundação cruzada é o seguinte, é imagina que tem, imagina uma, essa aqui é uma minhoca, eu estou enxergando, né? Esse aqui, meu dedo é uma minhoca e esse meu outro dedo é uma outra minhoca. Aqui está a cabecinha de uma, aqui está a cabecinha da outra. Elas, tipo, ficam em sentidos opostos, assim, ó. Elas se grudam. Esse clitelo ajuda elas a não soltarem na hora do acasalamento, tipo, meio que, é um solto muco que meio que prende elas, assim, para elas conseguirem terminar de fazer tudo que elas vão fazer. Aí elas vão ficar grudadinhas. Desse clitelo, então elas vão liberar, uma vai liberar o gameta, a outra vai liberar o outro, lembrando que é sempre o estromatozoide que é liberado, né? Geralmente o óvulo fica dentro do corpo do animal, só esperando o estromatozoide chegar. Aí você tem, então, essa liberação de estromatozoide e conforme elas estão ali tchururururiu, copulando, esse clitelo vai se movimentando e vai levando o estromatozoide para dentro do corpo para rolar a fecundação. Depois que rola a fecundação, ela vai liberar as duas minhocas, né? Porque aconteceu, as duas minhocas foram fecundadas. Como não tem macho nem fêmea, minhoca, as duas fecundam, então, as duas liberam o estromatozoide e as duas vão ficar, vão conseguir liberar ovo, você entendeu? Aí elas vão liberar esses ovinhos e esses ovinhos vão para o solo mesmo e aí de lá, depois que o solo, depois que o solo, depois que o ovo eclodir, né? abrir, vão sair minhoquinhas pequenas. Elas não passam por um processo de metamorfose como a gente tinha comentado lá atrás. Elas vão nascer minhocas pequenininhas e a partir daí elas só vão aumentando de tamanho. Então, é ovo, minhoca jovem até a minhoca ficar, enfim, do tamanho dela de adulto ou a minhoca ou minhocossu, enfim, e conseguir se reproduzir. Mas é dessa forma que acontece. Fecundação cruzada, então, é quando a gente tem dois indivíduos que se fecundam ao mesmo tempo. Por isso que é cruzado. Então, os dois indivíduos estão copulando ao mesmo tempo. Óbvio que eles estão copulando ao mesmo tempo, mas os dois estão sendo fecundados e dos dois vai nascer os ovinhos lá, não só de um, porque não tem macho e fêmea. Os dois são machos e os dois são fêmeas. Deixa eu ver. Não, é isso. Eu precisava falar daqui das minhocas. Tudo bem das minhocas, das oligoquetos? Beleza. Aí, a gente tem as aquetas ou aquetos, que a gente também pode chamar de irudíneos. Mas eu gosto do aquetos que é para ficar todo mundo no quetos e a gente nos confundir tanto. A significa não tem, não possui. Aqui, então, e eu falei que quetos é de cerdas, então, esse grupo de animais não possuem cerdas. aqui que estão as sanguessugas, por exemplo. A sanguessuga, ao contrário de quem tem cerdas, ela vai ter uma outra estrutura para conseguir se fixar e se locomover, além dos anéis e do músculo. O fato da sanguessuga conseguir ficar presa, por exemplo, no nosso corpo, ela conseguir sugar o nosso sangue, é porque ela tem uma ventosa na parte da boca dela. A gente lembra o que é ventosa? Essa estruturinha que ela tem, isso, que ela vai se fixar, aqui no caso, no corpo de outros animais, e ela vai se fixar e consegue se locomover. Então, imagina assim que ela consegue grudar a boquinha dela, ela quer só se locomover, né? Ela gruda a boca dela e vai arrastando o corpo, gruda a boca, arrasta o corpo, gruda a boca, arrasta o corpo, sabe? E se ela está em um animal, em um outro ser vivo, né? Ela vai grudar e aí a partir daí ela vai fixar como se fossem uns pequenos dentinhos, não é dentes enormes, são dentes bem fininhos, assim, chegando a ter dentes, é como se fossem dentículos, tão pequenininhos. Como se fossem um gancho. Isso. Aí ela vai grudar isso na pele do hospedeiro para conseguir sugar o sangue dele. que ela precisa perfurar para sair o sangue, não adianta só ela grudar, né? Precisa que role uma perfuração para que o sangue saia do corpo do outro animal. A mesma coisa da... dos velhos. É, dos nematóites, né? Isso. As sanguessugas são esse tipo de animal, então, também são hermafroditas. Alguém tinha comentado, né, que o pessoal usava isso como tratamento, de fato. Não costuma mais se usar sanguessuga. Hoje a gente tem outros métodos de tratamento, mas geralmente usavam para a gente que tinha problema de coagulação sanguínea, problema de hipertensão, tinha problema de circulação, que aí as sanguessugas grudavam no corpo da pessoa e estimulavam a circulação. Porque como ela está sugando sangue, o nosso corpo precisa dar conta de substituir aquele sangue que está saindo, sabe? Então ele manda mais sangue para o local, então isso aumenta a circulação no corpo da pessoa para quem tem problema de circulação, isso é bom. Hoje em dia, ainda existem alguns lugares, em algumas regiões, que fazem esse tipo de tratamento, mas hoje em dia a gente considera isso como uma medicina alternativa. Se você vai num hospital, em algum lugar, no médico, e fala que tem problema de circulação, ninguém vai te receitar uma sanguessuga, vão te receitar algum remédio, alguma coisa assim, às vezes é por causa de cirurgia, mas ninguém fala, ó, você vai no próximo riacho, mais perto da sua casa, procura lá uma sanguessuga, bota umas quatro na perna e fica andando com elas durante o dia duas horas. Ninguém vai fazer isso, né? E se fizer, primeiro que nem tem onde a gente arrumar sanguessuga aqui em São Paulo, por exemplo, onde que tem riacho aqui, tem sanguessuga, não tem, só tem lixo. Mas existem alguns lugares que ainda fazem esse tipo de tratamento, tem pessoas que não gostam de usar remédio, né? Enfim, apesar de ser uma prática perigosa um pouco, né, gente? Precisa que uma pessoa saiba, no minimamente, manusear esse tipo de animal até pra não machucar a pessoa que ela tá fazendo o tratamento. Tem que saber a hora certa de colocar, a hora certa de tirar, como tirar pra não machucar o corpo da pessoa, mas ainda tem gente que faz. Eu mesma não faria. Falar, olha, só tenho uma chance de você viver e é como sanguessuga. Falar, olha, então, muito obrigada, planeta, foi bom conhecer você e estou indo embora. Muito obrigada, eu não faria, gente. Não faria, não tem essa coragem. Sei lá, não sei, acho que não faria, não. E por último, o último grupo de anelídeos, né, que a gente tem, são as poliquetas. Poli é de muitos, certo? Vocês também já devem ter ouvido esse termo de poli muito. Muitas certas, né? Isso. Então, as poliquetas são animais e são animais que tem muitas cerdas em cada um desses anéis deles. Geralmente, são animais marinhos, são carnívoros e aqui são os nereis. O bichinho que o Bruno jogou lá no grupo é desse grupo aqui das poliquetas. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem que é praticamente o mesmo animal. Bichinho não, né? Bichão. É, é um bichão, né? Porque aquele lá que você mandou tem quase três metros. Ó, professora, que também tem muito de piolho de cobra, aqueles pequenininhos lá. Tipo isso aí. Mas piolho de cobra é de outro grupo. Parece, mas é de outro grupo. Esses aqui são aquáticos, e piolho de cobra não, é terrestre. Outro. Nere é o nome do grupo ou é o nome do animal? Do animal. Ah, bom. É do animal. Mas existem espécies diferentes de nereis, entendeu? Todos os ossos são anelídeos, né? Isso. É tipo a gente falar urso, mas existem várias espécies de urso, entendeu? Aqui a mesma coisa. Tem nereis, mas existem vários tipos de nereis. Tem nereis que são maiores, são menores. Esse que o Bruno trouxe, por exemplo, lá... Eles são bonitinhos. Eles não são tão feios, gente, mas é isso, tipo, eu quero ficar perto deles, não quero. Não. Mas eles são bonitinhos. Deixa eles sendo bonitinhos longe de mim. Bom, meu computador travou. O bicho é feio, porque ele vai falar que é bonitinho. Travou, não. Só foi pra calosminha aqui, não é? Pra outra imagem, né? Eu tô fechando aqui, peraí. Não tem um lugar. Porque eu acho que a senhora deixa, tipo, muita janela aberta. Aí trava. Meu computador não dá conta. Olha lá. Tá vendo? Essas... Aqui a gente fala... Aqui a gente consegue enxergar a cerda dos animais. Parece uma patinha, tá vendo? Mas não é pata. Isso é cerda. É como se fosse... Oi! Caiu. É como... Apareceu o Silvio Santos falando aí. Mas é como se fosse... Oi! É... Flagelinhos, né? É. A ideia é a mesma. As flagelas também servem pra locomoção. Aqui as cerdas também servem pra isso. Só que o flagelo é microscópico. A gente nem enxerga, né? Aqui a gente já consegue enxergar. As cerdas, elas parecem muito mais... As cerdas desse grupo, né? Das poliquetas, parecem muito mais patas do que flagelo, por exemplo. Não chegam a ser patas, por isso que a gente chama de cerda. Mas lembra bastante. É tipo esse animal que o Eduardo falou do piolho de cobra. Quando a gente chegar nesse grupo, vocês vão ver que realmente se parece... Assim, dá pra ver que são diferentes, mas são parecidos. Mas eles são diferentes. É... E aqui tem, ó. Eles têm um tamanho bem variado. Eles podem ter que nem a espécie que o Bruno mandou tem seis metros, mas eles podem ter bem menos do que isso. Podem ter só centímetros de comprimento. Aqui tem um monte, ó. É isso, né? São bonitinhos? São. Quero perto de mim? Não, obrigado. Pode viver lá a sua vidinha longe de mim de preferência. Isso é engraçado. Mas são animais... É a bióloga que tem medo de todos os bichos, né? Não quer estar perto de nenhum. Meu negócio é mais plantinhas. É... É verdade. Eu amo plantinhas. Só nesse dia eu chorei, professora. Porque eu tirei uma folhinha da minha planta sem querer. E ela não está mais crescendo. Mas eu acho que é por causa do vazinho que está muito pequeno. Eu tenho que trocar. Só que eu chorei para não sentir tão mal, cara. É como se eu tivesse, sei lá, arrancado uma parte de mim e eu queimei o peito. Mas às vezes a gente precisa arrancar umas partilhinhas. A minha samambaia vira e mexe tem umas folhas dela que começam a ressecar. Eu vou e corto. Tipo, eu estava... É que foi assim, tipo, eu tirei as folhas... As folhas não eram folhas, é que ela era cheia de florzinhas, assim, sabe? Era um monte de florzinhas. Daí estava secando já. Só que, tipo, eu estava vendo que tinha uns que estavam fechadinhos, assim, sabe? E iam brotar, né? Obviamente. Daí eu tirei todas as que estavam secas e tal. Só que aí elas tinham umas molhonas, assim, tipo, saindo. Eu pensava que era, tipo, só enfeite. Eu não sei. porque eu não comprei. Não é só enfeite, né? Aí, tipo, eu fui lá e fiquei... Aí, daqui a pouco, eu vi uma folhinha nascendo, sabe? Tipo, da planta. Uma folhinha parecida com a que eu tirei. Eu fiquei... Meu Deus do céu! Nada do que está no corpinho de ninguém, de nenhum ser vivo, é enfeite, né? Imagina alguém falar assim, ah, esse braço aqui a Monalisa não precisa. É enfeite. Ela consegue ficar com o braço só, não é mesmo? Para que a Monalisa quer coxa? Enfeite. Ah, não sei, professora. Sei lá. Está lá por um motivo. Mas as folhas, quando elas giram... Assim, se a folha está mortinha mesmo, se você tem certeza que ela está morta, vale a pena tirar, porque senão ela acaba... Ela já estava aqui passando, sabe? Ela estava, tipo... Coisada. Às vezes, ela pode estar meio murchinha, tipo, meio caída, mas aí, às vezes, é falta de água, falta de algum nutriente. Se ela estiver seca, seca, aí você arranca porque ela está ali só consumindo energia, dizendo que ela já está morta. Mas se ela estiver ainda com uma corzinha, só estiver meio murchinho, ela está meio amarela, sei lá, está com uma outra cor, está meio amarelada, alguma coisa assim, às vezes, vale a pena dar uma cuidadinha antes de cortar. É aquela folhinha, tipo, sabe suculenta? Sei. Que é mais gordinha? Era mais gordinha, é. Aí, tipo, não tem muito como saber. Aí, tipo, ela estava meio que cracolando já, sabe, sei lá. Cracolando. Cracolando. Cracolando é um novo, é um novo verbo, né, gente? Que esse eu nunca tinha ouvido falar. Cracelando, eu conheço. Cracelando. foi uma mistura de craquelar com cracolândia, virou cracolando. Cracolândia, nada a ver, desculpa, eu falei, mas tem que observar, sim, mas na dúvida, não tira primeiro, dá uma olhadinha, vê se ela realmente está morta, depois você tira, se você vai, eu te mando um pouco para a senhora falar, se dá para tirar ou não. Tá, pode ser. Bom, gente, aí a última coisa que está falando aí da importância ecológica, a gente já falou um pouco, né, que é a questão do húmus, são animais, os anelídeos no geral, eles, todo animal tem importância ecológica, obviamente, porque eles fazem parte de uma cadeia alimentar, então todo mundo, eu sempre bato nessa tecla de que todo animal tem essa importância, não necessariamente um animal vai ser útil, entre aspas, para nós seres humanos, mas eles têm alguma importância, se está todo mundo aí, é porque, né, alguém está comendo, eles estão comendo alguém, então em alguma cadeia alimentar, eles estão incluídos, então eles têm importância ecológica sim. Além disso, tem a questão de que os anelídeos também fazem essa questão do solo, né, de aerar o solo, fazer esses túneis para que a água passe com mais facilidade, para que o ar passe com mais facilidade, para que elas conseguem produzir húmus, que vai servir como um fertilizante natural, né, para o solo e que auxilia as plantas, que aí vão ser alimento para outros animais, então tudo faz parte de um ciclo, a gente tem que parar com essa mania de estar falando que os animais, sei lá, esse animal não serve para nada, ele não faz nada, às vezes para a gente parece que não faz nada diretamente, mas indiretamente, também é importante. eu tinha um projeto, acho que eu já comentei com vocês, de plantação na outra escola que eu trabalhava, de horta, e a terra quando a gente começou a trabalhar lá, era bem, bem seca, estava bem compacta, tipo, de bater a mão assim e subir até o pó, aí a gente começou a mexer nela, começou a arar, ia com aqueles, as inchadinhas lá, mexia, tal, começou a regar a água com mais frequência, e a gente jogou um pouquinho de adubo também, mas era adubo comprado, mas a gente acabou jogando, fertilizante aliás, e aí com o tempo, tipo, um pouco menos de um mês, já tinha minhoca e um monte de insetinho aparecendo, então conforme a gente ia mexendo na terra, ia aparecendo as minhoquinhas assim, é isso, porque essas minhocas até deviam estar lá já, só que como o solo estava muito compacto, você tinha menos minhoca, porque você não tinha tanto espaço para elas andarem, e não tinha muito nutriente naquele solo. Então, o solo é muito compacto, né? Também, conforme a gente for mexendo no solo, deixando ele mais aerado, as minhocas foram, como me sendo assim, reproduzir mais, se desenvolver mais, e aí a terra começou a ficar cheia de minhoca, consequentemente, mais fértil, porque isso também atrai, a fertilidade atrai outros tipos de seres vivos, e aí as plantinhas começaram a vingar de verdade. No final, o nosso projeto acabou, de qualquer forma, mas até onde foi, a gente conseguiu plantar bastante coisa, a gente plantava coisinha para comer, tipo, salada, pimenta, uns negocinhos assim, sabe? Não era flor, era coisa de porta mesmo. Eu estou plantando salsa, professor. É, então a gente plantava cebolinha, salsinha, essas coisas. A minha avó, ela plantou pimenta. Pimenta. Era muito idiota, meu Deus, todo recreio ia lá com minhas amigas, e a gente ficava comendo pimenta, daí eu ficava comendo depois. A gente faz coisa besta, Sophie, é normal, todo mundo é meio tonto na vida, e para sempre, a gente vai ser tonto. Mas é isso, e dá para ter hortinha até em casa, gente, mesmo quem mora em apartamento, hoje em dia tem umas hortinhas, que o pessoal coloca na parede, assim, sabe? Em cano, né? Dependendo do tamanho da sua casa, né? Dá para ter. A gente, porque na minha casa, a gente pegou, tipo, um cano. O Eduardo dá para ter um campo agrícola. É, o Eduardo tem um latifúndio, né? Não é uma hortinha, é uma produção de soja inteira, dá para ele ter ali. Bom, o que que eu gostaria de falar agora para vocês? Vou pedir umas atividades para a gente corrigir, na quarta-feira, que aí a gente finaliza de vez. Eu espero que eu consiga, aliás, espero não, nós vamos conseguir terminar de corrigir na quarta. Pode pedir um anelídeos, não vai para chorar? Exatamente, porque aí na semana que vem a gente começa um novo grupo. Se der tempo na quarta-feira a gente começa, mas eu acho que vai ficar um pouco corrido. Então, a princípio a gente deixa para a semana que vem. Aí, eu só vou pedir atenção de vocês, lá na 167, a gente está pedindo para fazer compramento, minhocas, fazer uns negócios. Obviamente, eu não vou pedir para vocês fazerem isso. Comprar minhocas? Dá para comprar, gente. As pessoas que pescam, compram minhocas. Você vai em casa de... Essas lojas de pet grande, sabe? Tipo... Pet shop. É. Para ver, meu sonho, meu sonho é entrar numa pet shop e sair, tipo, gastando muitas coisas na minha cadeira. Tipo, bolinhas, shampoo, consumador, doze, esse negócio assim, sabe? Aí, você compra um monte de bichinho, chega em casa, seu cachorro não brinca com nenhum. Não, professora, ela brinca. Porque é sempre assim. Ela não brinca, ela destrói, né? Ela destrói, né? Nossa, eu te mostrei. Professora, eu quero comprar um golden. Nossa, meu Deus. Professora, eu e a Camila, a gente quer comprar um golden, professora, ele é muito bonito. Eu estou sabendo, a Camila fala todo dia de golden. Fala, Nicole. sabe aquele pão lá do fungo, eu ainda deixei guardado, né? Só que, tipo, não está com fungo ainda. Não, gente, eu não sei, eu não entendi. Eu já lembro pão com manteiga, faz isso. olha. Pão com manteiga, que nojo. Ah, então, o meu também não deu, ô, Nhi, eu joguei fora, desisti. Pasta uma manteiguinha, bota na torrada. Nossa, eu não sei onde eu coloquei o meu. É, não, por favor, Nicole, não coma mais esse pão, obviamente, não dê para ninguém comer, porque, às vezes, a gente não está conseguindo, às vezes, no meio dele, pode ter algum bolorzinho, sabe? Tipo, na parte de dentro mesmo. E que não tenha saído para fora. Ah, é bolor, né? Mas, joga fora. O meu eu acabei jogando, eu desisti, porque não saía nada. Falei, ah, chega desse. Vou jogar. Mas, tentamos, né? Fizemos a nossa, mais bacana também. Vou colocar lá na atividade, ou, lá no Google Salar de Alves, para a gente corrigir na quarta, mas eu vou colocar só a meio dia. Vai, é para fazer o para conferir. Só não é para fazer o exercício 1, aí da 167, porque ninguém vai ficar comprando minhoca, nem nada. O restante é para fazer tudo. Aí, até o para conferir, mas eu vou abrir lá a atividade hoje, ao meio dia. Ok? vejo vocês na quarta-feira, então. Se cuidem, boa última aula. Lavem a mão, antes de comer. Tchau, 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 tchau,